Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para orar por você e abençoar a sua casa e toda a sua família. Aconselho que você prepare o seu corpo com água, porque nesta noite vamos fazer uma oração voltada para a cura divina. Se você tem alguém doente, enfermo, quero que você mande este link, esta oração para esta pessoa. Quando você mandar, quero que você mande ela preparar a água e acreditar e crer. E ao tomar desta água, o milagre vai acontecer na sua vida instantaneamente. E você que se encontra com dor, com uma enfermidade, algum mal visível no seu corpo, você vai derramar desta água no local que está dolorido, enfermo, inchado, e você vai ver o poder de Deus se manifestar e este mal ser arrancado da sua vida. Você que está aí sentindo uma dor de cabeça, você que está preocupado, achando que não vai conseguir dormir, ou algum mal, tenha certeza que ao termo desta oração, o Senhor Jesus Cristo vai arrancar todo mal que estiver na sua vida. Prepare o seu coração, que hoje a oração é diretamente para a cura divina, para o doente, para o enfermo. Mas antes da oração, eu quero ler uma palavra e quero destacar aqui, desde já, quando o texto diz que um homem creu no Senhor Jesus. Se você crer que na oração a água que você está apresentando vai ter o poder de Deus, tenha certeza do milagre. Se você crer que quando for orar comigo, o poder de Deus irá se manifestar em sua vida e o milagre vai acontecer, o mal vai cair por terra, seja o câncer, seja qualquer situação de enfermidade, doença que não tem cura, você que foi desenganado dos médicos, creia! E você vai ver em nome de Jesus Cristo o milagre de Deus acontecer na sua vida. Creia que ao tomar desta água que vamos apresentar, você vai estar tomando o poder de Deus na sua vida para libertar de todo mal. Você está com a cirurgia marcada, você que conhece alguém que marcou a cirurgia, dos olhos, peda na vesícula, seja qual for o mal, mande ele assistir a essa programação com fé, mande ele tomar desta água com fé e ele vai ver o milagre de Deus acontecer. O texto é bem claro e eu quero destacar quando diz, e ele creio no Senhor Jesus, ele creio no que o Senhor Jesus disse. Quando se crê, se faz toda a diferença. Se você está assistindo a essa programação agora, e você desde já está dizendo, em seu coração eu creio, eu creio que essa oração vai ser especial, eu creio em nome de Jesus Cristo que ao tomar desta água a minha vida vai mudar, eu creio que assim que o pastor dizer amém, todo mal, toda doença, toda enfermidade vai sair da minha vida. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Quando se crê no Senhor Jesus, quando se crê no poder de Deus, o mal não pode prevalecer. Veja o texto de João, Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do verso 46. Segunda vez foi Jesus a canar da Galileia, aonde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogando-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. 48. Então Jesus lhe disse, se não virem sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E descendo, ou melhor, versículo 50, disse-lhe Jesus, vai, teu filho, vive. E o homem criou na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo-lhe logo, saíram ao encontro aos seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho, vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, a sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma que Jesus lhe disse, o teu filho, vive. Criou ele e toda a sua casa. Veja que Jesus que estava na Galiléia e o filho dele estava em Carfarnaum, lugares totalmente diferentes. E o pai do menino foi ter com Jesus, pedindo que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho. E o seu Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o pai do menino creu. Se você crer, que é a oração que vamos fazer agora. a doença, a enfermidade vai cair por terra, vai ser arrancada da sua vida, a dor que você está sentindo agora vai ser tirada e você vai sentir um grande alívio, o mal vai sair, é isso que vai acontecer na sua vida. Creia. Não importa a distância que o seu parente está, manda um link para ele. Que ele assista, que ele prepare a água, tome com fé, crendo. E Jesus Cristo vai operar na vida dele. Eu quero chamar você para a oração, eu quero fazer uma oração especial nesta noite para o que está doente, enfermo, para o que está desenganado dos médicos, para o que está mal. Prepare a sua água. Eu quero que você segure junto comigo. Ore comigo agora. E você vai sentir o que você nunca sentiu. Jesus Cristo vai operar na sua vida. A água que você vai estar apresentando, ela vai ser o poder de Deus na sua vida para destruir o mal. Agora você tem que crer. O pai disse, desce Jesus, vem comigo logo, meu filho, vai morrer. E o seu Jesus simplesmente disse, o teu filho vive. Ele está curado, o mal não pode mais estar na vida dele. E aquele homem, quando viu essas palavras, ele creu. E quando ele creu, o milagre aconteceu. Quando ele chegou em casa, ele fez questão de perguntar, a que horas o menino ficou curado? sete horas. A mesma hora que ele estava conversando com o Senhor, no dia anterior. Quando Jesus disse, ele vive. Quando se crer, o milagre acontece. Se você estiver aí comigo, dizendo, eu creio, pastor, eu creio que Jesus vai operar, eu creio que a doença, a enfermidade, não é mais do que o poder do meu Deus, não é mais do que o nome de Jesus, e no nome de Jesus, eu vou ser curado, liberto todo este mal. Eu não sei qual é a doença, a enfermidade, o mal que está em sua vida. Talvez você nem saiba. Você só sofre, chora, com dor, com agonia, com sofrimento. Mas uma coisa eu sei, que o poder de Deus irá se manifestar em sua vida, e o milagre vai acontecer. O momento agora, o momento de oração, de clamor, para você crer, e ver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. feche os seus olhos, se você puder, e ir na príncia de Deus, apresenta a água, segure a garrafa ou o copo, e vamos orar agora. Senhor Jesus, eu já iniciei a oração, dizendo, eu creio, eu creio como aquele pai, acreditou na tua palavra, dizendo, teu filho vive, eu creio, Senhor Jesus Cristo, na tua palavra, quando diz, que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que orar o Pai, em nome de Jesus Cristo, o milagre, irá acontecer. Tudo que pedi a oração do meu nome, eu farei. Ah, Senhor, quantas palavras o Senhor menciona, na vida daquele que crê, e pede o teu nome, para o milagre acontecer, várias. E aqui estou, crendo nessa palavra, crendo no que tu disseste, como aquele pai creu, e acredito, que o teu poder, já está sendo manifesto, em cada água, em cada casa, que está orando comigo, e apresentando a água, pessoas de fé, pessoas que esperaram, essa programação, ou outras que enviaram, para alguém, seu doente, porque crê, crê no teu poder agora, que se manifesta, crê no nome de Jesus Cristo, que se manifesta agora, na vida, desde que ora comigo. Deus, que essa água agora, contenha tua força, com santo a virtude, para curar e sarar. Senhor Jesus Cristo, esse, quando tomar da água, ele venha sentir o teu poder, em sua vida, destruindo todo o mal. O espírito de enfermidade, de doença, não pode prevalecer, não pode continuar nesta vida. É no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu ordeno. Saia, você não pode mais prevalecer, o poder de Deus já está agindo. O nome de Jesus Cristo, vai ser glorificado. Eu abençoo esta água, que você apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela, neste momento, não é mais uma água, somente água. Ela contém a unção, a virtude do Senhor Jesus, para curar. Eu quero que você, se tomar da água, tem que eu creio. Eu creio, em nome de Jesus, na palavra do Senhor. Eu creio nesta oração. eu acredito no poder de Deus nesta água. Diga com fé e tome, acreditando no seu milagre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu continuo a oração. Parabençoa este Senhor, que crê, crê que tu estás nessa programação, meu Deus. Crê, Senhor Jesus, que tu estás aqui honrando a nossa fé, porque é a ti que clamamos, suplicamos, acreditando que está escrito. A tua palavra diz claramente que no teu nome, Senhor, aquele que crê, fará as obras que o Senhor fez e até maiores. No teu nome, Jesus, tudo o que pedi ao nosso Pai, ele fará, porque o Filho está junto do Pai e o Pai é glorificado no Filho. Senhor Jesus, eu apresento agora o canceroso, eu apresento agora, meu Pai, este, que está sofrendo, meu Deus, com o mal em sua vida, esse, meu Deus, que está aí, sofrendo por causa de um AVC e tem parte do seu corpo que não se move, esse, meu Deus, que está aí, meu Deus, com um problema no seu coração, Jesus, o Senhor pode tocar nesta vida agora que ora comigo e ele instantaneamente sentir o teu poder arrancando o mal que estiver na sua vida. Senhor Jesus, opere agora, Senhor. tenha misericórdia e compaixão desse que sobe, que passa a noite toda gemendo de dor, que passa a noite toda, meu Deus, com insônia terrível e o diabo oprimido e sobrecarregando para que ele venha ter um dia carregado, pesado. Senhor, afasta todo este mal, afaste, arranca desta vida esse espírito opressor de me tira de engano que age na vida deste teu filho. Quero que você sinta agora Jesus operar. Eu quero que você sinta agora do alto da sua cabeça as plantas dos pés e o Espírito Santo arrancando toda e qualquer ação do mal. As correntes do inferno que imprisonavam, você lhe amarrava colocando doença, enfermidade e caia por terra da sua vida agora. Retira-te, maldição, porque você não pode mais do que o nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus eu te repreendo. Saia desta vida, saia desta casa e saia desta família. Todo o mal em o nome do Senhor Jesus retira-te, maldição, seja livre e abençoado de todo o mal. Amém, Jesus. Quero que você respire profundo, se você puder, onde você estiver, sinta Jesus Cristo me abençoando, sinta-se livre de todo o mal e creia. Creia como este Pai. Quando Jesus disse teu filho vive, ele creu. E o mal estava na vida do filho dele desapareceu naquele momento. No exato momento que Jesus falou teu filho vive, o milagre aconteceu. A fé daquele Pai é vista quando ele vai até Jesus e clama. A sua fé é vista quando você para para assistir a nossa programação, prepara a água e ora junto dizendo eu creio. E isso é suficiente para Jesus Cristo operar na sua vida. E eu tenho certeza que neste momento aquele que assistiu a nossa programação orou, tomou da água o poder de Deus a charginha para libertar, para destruir toda e qualquer ação do mal. Que Jesus Cristo lhe abençoe grandemente, creia na oração. Se você estiver sentindo alguma coisa ainda, só apenas diga eu creio na oração, eu creio no poder de Deus, eu creio no nome de Jesus. Fique dizendo isso. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio na oração, eu creio no poder de Deus na minha vida. Persevera. Esse mal vai cair por terra. Convido a todos vocês no nome de Jesus Cristo a nos procurar. Procure a Igreja Santa de Jesus Cristo e venha por atendimento, venha receber a oração de poção de mãos, venha buscar o Senhor Jesus e tenha certeza que sua vida vai mudar. Que Deus abençoe a você e toda a sua casa, toda a sua família. Continue dizendo, eu creio na minha cura, no meu milagre, no nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Seja Cristo Centro. Legenda Adriana Zanotto Amém.